O teu amor foi embora Não sabe que estou sofrendo De tanto sentir saudade Já estou quase morrendo Ela podia voltar E me ajudar a viver Eu só aprendi a te amar E não sei te esquecer Que noite cumprida Que não tem mais fim Meu primeiro assim Sozinho na cama Que noite cumprida Meu coração chora Você não foi embora Por que não me amas? Ai, ai, ai De hora em hora Só pensando em teu bem Eu penso a cada minuto Para aumentar meu fracasso Será que ela está sozinha Ou estar em outros braços Que noite cumprida Que não tem mais fim Meu primeiro assim Sozinho na cama Que noite cumprida Meu coração chora Ela foi embora Por que não me ama? Que noite cumprida 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 Tchau, tchau.